Você tá sabendo que você que pegou minha filha, no mesmo dia que você se mudou, na terça-feira, minha filha não voltou pra casa. O desespero diante do sumiço da filha. Tive essa roupa e foi tomar banho pra ir pra escola. A senhora ainda sente o cheiro da sua filha. Em frente à casa do vizinho, a busca por respostas tem acusações graves. Foi você que tá com ela, seu safado. A estranha coincidência que leva à suspeita de dona Shirley. O homem que mora bem ao lado dela sumiu no mesmo dia em que a adolescente foi vista pela última vez. Ele se mudou na terça-feira, minha filha saiu daqui. Eu entro na escola, assisti a aula, na hora da saída ela não voltou. Dona Shirley garante, tem outros motivos para justificar o suposto envolvimento do morador com o sumiço de Maria Eduarda, uma adolescente de apenas 13 anos. Corpo de menina nova, idade em cima de mulher casada também. Sua filha já tinha reclamado alguma vez das investidas desse vizinho? Já. Mensagens de celular desconexas de uma suposta fuga de casa aumentam o medo de dona Shirley. Estaria alguém se passando por Maria Eduarda? Ela não saia pra canto nenhum. Estamos no Jardim Maza, zona sul de São Paulo. Nossa equipe localiza o proprietário da casa, alugada para o homem que sumiu. O cara é tranqueiro, não falava com ninguém, não. Shirley é a mãe e pai de Maria Eduarda. A segurança da filha sempre foi a prioridade dela. Por isso, se mudou para a mesma rua da escola da adolescente. Mas, há seis meses, elas passaram a ser vizinhas de alguém que, segundo dona Shirley, tinha um comportamento suspeito. Podia ver uma menininha novinha descendo para a escola, que ele já saia lá fora e ficou olhando, mexendo. E as meninas já passavam por outro lado. Elas percebiam. Uhum. Shirley tenta localizar o vizinho. Já está sabendo que você que pegou minha filha. Do mesmo dia que você se mudou, na terça-feira, minha filha não voltou para casa. Será que ele vai atender? Foi você que está com ela, seu safado. Quem aparece na rua é o dono da casa, que aluga o imóvel para o homem. Olha, o seu Zé, o proprietário da casa, ele morava há quanto tempo aqui, mãe? A senhora lembra? Quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses? É, eu fiquei sabendo. E o senhor sabe para onde ele foi? Rapaz, tranqueira, vai falar para você para onde vai? A porta eu consegui abrir agora de manhã. Mas eu levou a paixava, eu vou embora, eu vou tudo. Ficou devendo quantos meses? Devendo um barão, dois meses. Dois meses de aluguel? É. O pessoal está mobilizado aqui para saber para onde ele se mudou depois de abandonar a residência. No mesmo dia do sumiço, devendo mil reais de aluguel, simplesmente sumiu, levou tudo de dentro da casa. E a coincidência, no mesmo dia em que a Maria Eduarda não voltou mais para casa. Ô, seu Zé, o senhor não abre aqui para a gente, para mostrar? A gente vai verificar, junto com a mãe, se tem algum objeto da Maria Eduarda. Ele levou os móveis, levou tudo? Levou tudo. Ele morava aqui. Minha filha foi para a escola terça-feira, assistiu a aula. Na terça-feira mesmo, ela não voltou para casa. Aqui no banheiro, alguma coisa suspeita. É só lixo mesmo. Aqui uma nota de supermercado, de alguma compra. Ó, venda a crédito, 47 reais, mas não diz o que é. Ele levou tudo embora, ó. Tudo, tudo. Você acha que em algum momento a sua filha foi arrastada para dentro dessa residência? Não, aqui dentro não. Aqui dentro não, porque eu moro aqui do lado. Então, eu via. Aqui não. Ele não pegou aqui dentro o caso do dono da casa e ia ver me falar. Olha, aqui da janela da casa do suspeito, ele tem uma visão privilegiada da saída da escola da Maria Eduarda. Ela poderia ficar aqui controlando o momento em que ela saísse da escola para voltar para casa. E aí, em poucos segundos, ele consegue descer para a rua e pegar a menina. É o seu grande receio, mãe. Isso. A suspeita é ele, porque ele se mudou na terça-feira. No dia do sumiço. E ela não chegou em casa. Ela sempre vai para a escola e volta para casa. Então, a suspeita é ele. O Anderson Rosa vai vir aqui, tem uma espécie de varanda. Shirley, deixa a nossa câmera do Cidade Alerta se posicionar aqui para ver a visão que o suspeito tinha da escola da adolescente. Ali está o portão principal por onde os alunos entram e saem do colégio. Então, daqui, ele poderia ficar observando e no momento em que percebesse a saída dela, em poucos segundos, ele poderia pegar ela. Nesse trecho da rua, não há câmeras de segurança. Uma amiga de Maria Eduarda recebeu estas mensagens da adolescente. Me ajuda, socorro. Eu descobri que minha mãe não é minha mãe. Uma mulher me falou. Aí quis fugir. Não sei onde estou. A pessoa responde. Onde você está? Manda a localização. Ela diz. Eu não sei. Na sequência, a pessoa responde. Manda a localização. Onde você está? Em tempo real. A mãe tem uma certeza. Ela foi raptada e alguém está se passando por Maria Eduarda nas redes sociais. O que vem à sua cabeça? Aquele dia abusou dela, né? Eu fiz ela... Porque a minha filha era uma moça. Ela não saía pra canto nenhuma. A irmã da Sara veio aqui, a Miva, me avisar que ele tirou a foto todinha do Facebook dele. Ele apagou todinha. Não tem mais nada. É todas as informações que chegam pra mãe nesse momento apontam suspeitas envolvendo esse vizinho. Isso. O pessoal confirma isso? Confirma. Na delegacia, a informação é que o inquérito foi aberto hoje e que a mãe ainda será chamada para depor. E assim, formalizar a suspeita que tem em relação ao desaparecimento. O dono da casa garante não saber o nome completo do homem que sumiu no mesmo dia da garota. O senhor não tem um telefone dele que a gente possa... Nada, nada, filho. Nada, nada tem dele. Meu grande desejo é ir contra ela, minha filha, e pôr-lhe atrás das grades. Qualquer informação sobre a moça, sobre a Maria Clara, Maria Eduarda, por favor, comunique imediatamente à polícia.